Vem pra cá, presta atenção aqui, um homem de 24 anos foi preso ontem em Francisco Sá, no norte de Minas. Sabe por quê? Porte legal de arma de fogo. Entretanto, segundo as investigações, ele seria um matador de aluguel. E voltava de São Paulo, de onde teria tentado encontrar uma pessoa pra matar. Vamos entender essa história louca aqui, rapaz. Quem traz as informações pra gente, aqui no Balanço Geral, é o Carlos Alberto Júnior. Põe o Baby Boy na tela aí. O suspeito foi identificado como Adervan Adalto da Silva, de 24 anos. Segundo a polícia militar, ele é um matador de aluguel natural do estado de Pernambuco. Foi por meio de trocas de informações entre a inteligência da polícia pernambucana e mineira que o suspeito foi preso na BR-251, em Francisco Sá, no norte de Minas. Segundo a polícia, o homem teria ido até o estado de São Paulo para matar uma pessoa. Mas, como não encontrou a vítima, ele retornava para o nordeste. Adervan só foi localizado porque o veículo de passageiros em que ele estava foi parado em uma fiscalização e apreendido. Policiais sem fardas encontraram o criminoso em um posto de combustíveis. Ele teria tentado esconder uma mochila. Dentro dela estava uma arma calibre .38 e 15 munições, além de uma fotografia de uma pessoa e uma descrição de um endereço. No primeiro momento, adervan disse que essa pessoa da foto lhe daria uma oportunidade de trabalho. Mas, depois, acabou confessando que tinha a intenção de matá-la e que, para isso, receberia a quantia de 10 mil reais. O criminoso foi preso em flagrante. Ele e todo o material apreendido foram levados para a delegacia da Polícia Civil.